Bom dia, chegamos para mais um jogo da Premier League no Stumpford Bridge, isso mesmo, Chelsea e Swansea, brincadeira gente, brincadeira, a gente tá indo ali pegar o coach, pegar o ônibus do Chelsea, pra gente ir lá pra Swansea, país de Gales, 3 horinhas de viagem e tô atrasado, tô nada, São 8 e 15, ainda vai sair 9 horas, Stumpford Bridge, bora, bora, bom, acabamos de sair aqui do Stumpford Bridge, são 10 para as 9 da manhã, estamos indo a caminho do país de Gales em Swansea, são mais ou menos 3 horas de viagem, estamos no mesmo esquema de ticket do ônibus por 10 libras e de volta pra Sócio, do Chelsea, que o clube disponibiliza pra torcida, pra facilitar a vida dos torcedores, que um ticket de trem pra lá é em torno de 180 libras e de volta, então eles facilitam essa ida pra lá de ônibus por 10 libras e de volta, beleza? Então vamos acompanhar aí, tá bom, chuva aqui em Londres, vamos ver como é que vai tá o clima lá, a gente vai assistir uns joguinhos do Chelsea do passado, Então vamos que vamos, é isso aí, uma pausa agora na viagem, são 10 horas, a gente tem ali uns 20 minutos mais ou menos, pra dar uma descansada, e vamos que vamos, continuar aí na viagem, galera aqui toda, estamos em 3 ônibus, 3 Colts, umas Harley Davidson, bem bacana aqui ó, 3 Colts indo pra Swansea, tamo junto aí, vamos que vamos, Chegamos, estamos aqui em Swansea, isso mesmo, aqui no estádio Lebert Stadium, Nunca vi nesse estádio, ele é bem novo, parece, bem novo, capacidade de 20 mil pessoas, e vamos conhecer um pouquinho aqui, vamos dar uma rodada ali rapidinho pra ver, Ó, estádio bem bacana ó, bem bonito ele ó, ele parece um prédio né, ó, na verdade, uma faculdade, digamos uma faculdade, se liga, Vamos ver se a gente fala com algum textudor do Chelsea aqui, saber a respeito do Pato, Tamo aqui com Dani, Oi Dani, como você está? Eu estou bem, mano, Você gostou do Pato debutar? Sim, eu acho que ele é um jogador muito bom, não posso esperar para ver ele jogar hoje, eu estou muito animado para ver ele jogar, especialmente para o Chelsea, sabe? Sim, e o que é o novo manager, Conte? Eu sei que ele é o manager em Itália e tudo isso, e ele é o manager do Juventus, então, vamos só esperar ele fazer um bom trabalho para o Chelsea, sabe? Se ele fizer um bom trabalho, eu estou feliz, se ele quiser estar em Chelsea, eu estou feliz. Sim, é o melhor coisa, sim, 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 É isso ai galera, eles estão ansiosos para ver o jogo do Pato, galera, curte o green goal, Vou perguntar se ele gostou do Pato jogando, Você viu o último Chelsea match? Sim, eu vi o último Chelsea match. Sim, você viu o Pato? Sim, sim, Você gostou fazer da disputa? Sim, sim, ele foi muito bom e foi a ele. Sim, muito grauro, cara. Obrigado. O cara gostou do Pato lá, hein, mano? Oi galera, eu estou aqui com o Dave, como você está, Dave? Tudo bem, obrigado. Você me disse que você estava no último jogo, atrás de mim, e você assistiu o Pato debut? Pato. O que você pensou sobre ele? Você gostou? Sim, ele é bom, Pato, ótimo ver ele score um gol, um bom, ele parece bom para o futuro, bons toques. Você quer que ele esteja no Stamford Bridge para a próxima temporada? Definitivamente, dê-lo um gol, ele parece habilidade, é algo que precisamos, um pouco mais de flair, ele é um para o futuro, definitivamente. Muito obrigado, Pato, ele é um bom. Muito bom. Obrigado. Você disse que você estava no último jogo no Chelsea, você assistiu o Pato, definitivamente. O que você pensou sobre ele? Você gostou dele? Eu gostei do que ele estava feliz, ele realmente trabalhou muito. Você acha que ele pode ficar no Chelsea para a próxima temporada? Não sei. Você quer que ele esteja? Ele joga como ele fez na semana, tenta como ele fez na semana. E hoje ele vai começar o jogo? Ele riu muito e joga como ele gostou, vai ficar bem, eu acho. Quando ele chegou, ele foi bom. Ok. Mas ele é um bom jogador, né? Sim, ele é bom. Muito obrigado. Tudo bem. Cheers. É isso aí, galera. Mais um entrevistado aqui hoje. Vamos tentar pegar mais um. É isso aí, ingresso na mão. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Estamos com um mano aqui. Como você está? Oi, irmão. Você assistiu o último jogo para o Chelsea? Sim, sim. O que você pensou sobre o Pato? Você gostou dele? Sim, qualidade. Ele ganhou os jogadores, ganhou um bom penalti. Um bom debut, sim. Você quer que ele fique no Chelsea? Sim, se ele joga assim, sim, definitivamente. Ele é um bom jogador, né? Sim. Ele vai começar hoje, enfim. É isso aí, galera. Mais um que o Pato fique. Tamo que vamo. Vamo entrar, vamo entrar, vamo entrar. Nunca vi nesse estádio. Vamos ver. Já comecei, ó. Oh, parece bacana aqui, hein? Parece bacana aqui, hein? Parece bacana. Parece bacana. Se liga. Estádio pequenininho, aconchegado, 20 mil pessoas. Parece o estádio do MK Dance. O Chelsea começa hoje com o Pato e o Oscar. Os dois vão jogar. Vai ser bom. Bom que o Pato joga, né? A barata por lá tem que dar a chance pro Volete jogar mesmo. Assim! 한 Карав igual vo, Alcantin Sc Villeneuve, o Brie third eating Ebasser. e o crê good this져 and it resonatesably. Vamos, Chelsea! Como você deve ir? O teu que está aí? É isso aí! Não se acriga o jogo. Vai estáical por aí! É isso aí. Iniciar block sales. É isso aí. É isso aí. E aí? O que é isso? O que é isso? Coloca a bola no pé do cara 1x0 com os caras 1x0 1x0 E não abre, tá difícil Vindo o primeiro tempo 1x0 pro Swansea Chelsea tá mal Os caras não conseguem Infiltrar certo O time tá muito longe O Pato tá sozinho Chegaram uma vez só no ataque inteiro No primeiro tempo todo E eu acho que precisa dar uma Encostada Os jogadores tem que se encostar mais Pra receber a bola Porque o Pedro Não tá aberto O Oscar não tá aberto O Pato tá sozinho lá no meio Então, mano Acho que fazer algumas mudanças aí No intervalo Pra melhorar no segundo tempo Tá osso, tá osso Tá osso Tá osso Tá osso Bom, agora no segundo tempo Colocou o Kening no lugar do Americano O zagueiro Então, tamo jogando com o Michael atrás Meu Tamo indo pra frente Tamo indo pra frente Pra ver se marca o gol logo Teve um gol impedido Um gol do Pato Que ele fez Mas o Luiz deu mão Eu não vi mão Eu vi o replay na televisão Não estava aqui Estava lá Comendo lanche Mas não foi mão Acho que foi ombro Brabo! Bom, o Rozinski tá tentando colocar o time pra frente, tirou o golante do Ruben, colocou o palcão, mas não tá adiantando nada, 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 nada. Olha o palcão, olha o palcão. Nada resolvendo, nada. Jogando de micro de zagueiro, não tá resolvendo nada. Tá complicado hoje. Pô, estamos jogando praticamente com um zagueiro, com um zagueiro, só Ivanovic. Dois minutos pra acabar o jogo. 1x0 pros caras. Não conseguimos fazer o gol do jogo hoje. Péssimo resultado. Muito mal, muito mal mesmo. Eu não vou poder fazer muita despedida porque pra acabar aqui eu já tenho que pegar o ônibus do Cellos pra vazar, senão os caras me deixam aqui. A gente tá com o pato aqui, ó. Não, peraí. Vai dar o pato. Não, peraí. Vou mostrar o pato. Resenha, resenha, pô. Deixa eu ligar a bagunça. Tá valendo, tá valendo. É isso aí, galera. É difícil hoje. A torcida do Swansea tá fazendo a festa. Acho que a única torcida que eu vi fora de casa é que canta o jogo todo. está vindo. É difícil ver a festa. Não tem problema. Onde está tudo? E aí, vai lá. Onde está ali? Onde está Fim de jogo, amigos, perdemos 1 a 0, valeu, valeu, o importante é repetir, valeu galera do Tringol, próximo jogo, sábado em casa com o Tumancho e o Tercito, beleza? Beleza, vamos do Tringol!